Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Te Ajuda. No vídeo de hoje você vai aprender como transformar o seu smartphone em um mouse sem fio para ser usado em computadores ou até mesmo na sua Smart TV. O programa que nós vamos utilizar é o mouse Wi-Fi, que é compatível com sistemas operacionais Windows, Mac, Linux e também disponíveis para Android e iOS. E para a gente começar a instalação, primeiramente nós vamos fazer o download do programa. No seu navegador você vai digitar Wi-Fi Mouse e o link que você vai acessar é este aqui, Wi-Fi Mouse da Nectar. É só dar um clique no link. Para facilitar, vamos deixar aqui em português. E aqui no site principal, você vai clicar em Descarregar. Aqui já é possível verificar as versões disponíveis Android, iPhone, iPad. E se você descer um pouco a barra de rolagem, você vai chegar na opção que nós queremos, que a primeira instalação que nós vamos fazer será no computador. Depois, vamos instalar também no seu smartphone. E aqui na opção de Download para o computador, eu vou baixar a versão para o Windows. Caso você queira, pode baixar uma outra versão também, Mac, Linux. Então, vou clicar aqui, Windows. Primeira opção. Finalizado o download, vou clicar para instalar. A instalação é bem simples. Agora é só clicar em OK. É só clicar em Avançar até finalizar a instalação. Instalar. Aqui nós vamos clicar em Prefiro Uso Limitado. Assim que você concluir a instalação, se aparecer uma tela no seu computador pedindo para liberar o programa no Firewall, basta você confirmar. Assim, ele vai permitir que o aplicativo que você acabou de instalar no computador se comunique com o aplicativo instalado no seu smartphone. Assim que a instalação é finalizada, você pode observar próximo do relógio do seu computador, aí na barra de tarefas, que aparece uma mensagem bem rápida informando que foi instalado, e o endereço IP do seu computador, que é o que a gente vai utilizar como referência para sincronizar o seu smartphone com o seu computador, que vai passar a ser o seu servidor. E uma observação importante, ele fala até aqui no item 3, para que o seu dispositivo funcione corretamente, é necessário que tanto o computador quanto o seu telefone estejam utilizando a mesma rede Wi-Fi, porque é através dela que eles vão se comunicar. Depois de finalizar a instalação, é só você verificar na sua barra de tarefas, próximo ao relógio, deve ter uma setinha para cima, você vai dar um clique, e deve ter aparecido este ícone amarelo aqui, que é o mouse server. Ele que vai fazer a gerência do seu aplicativo aí no seu computador. Se você observar, ele já está mostrando um endereço IP, no meu caso aqui é 192-68-18-33, então este número de IP que está sendo exibido, é o que você vai utilizar para poder vincular o seu smartphone ao computador. Então é só você anotar este endereço IP que está aparecendo no seu computador, porque depois nós vamos utilizar lá na configuração do aplicativo no smartphone. Agora que a gente acabou de fazer a instalação no computador, eu vou compartilhar aqui com vocês a tela do meu smartphone. Nós vamos abrir a loja do Play Store e procurar por Wi-Fi Mouse. É só pressionar o segundo ícone que ele achou, Wi-Fi Mouse, instalar. Em seguida é só abrir. Assim que o aplicativo é aberto, é só clicar em cancelar. Se vocês observarem, na parte de baixo da tela, tem um campo pedindo para inserir o endereço IP. É aí que você vai digitar aquele endereço que apareceu logo quando a gente concluiu a instalação no Windows. Eu vou digitar aqui 192, este é o caso do computador que eu estou testando. 168.18.33. É só pressionar o botão IR. Pronto, já está conectado no seu computador. Quando você movimentar o dedo na tela do seu telefone, você vai observar que ele vai também movimentar o mouse no seu computador. Eu vou alterar a minha tela aqui, só para a gente verificar. Coloquei a tela do celular um pouco menor. Agora, pelo mouse, eu consigo vir aqui e fazer a operação. Vou minimizar. Então, agora é só você fazer a utilização normalmente do seu telefone, como se fosse o mouse. Vou clicar com o botão direito. Vou minimizar. Vou criar uma nova guia aqui em cima. Você pode utilizar normalmente. Então, pessoal, este foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E só lembrando, se você ainda não está inscrito no nosso canal, dê um clique aí e se inscreva rapidinho. Deixe o seu like também. Compartilhe este vídeo com mais pessoas. Nos ajude a bater a meta de 500 inscritos. E aproveitando, se você quiser deixar alguma sugestão de conteúdo, alguma coisa que você gostaria de ver aqui no canal, deixe aí na descrição do vídeo com o tema que você sugerir. Ok, pessoal? Valeu, muito obrigado e até a próxima. E até a próxima.